Música Estamos aqui na Revestir Com os produtos diferenciados da Busquinelli Com produtos porcelanato Sendo um dos produtos hoje que gasta menos água do mercado Trazendo algumas novidades em grandes formatos Em tamanhos 45 por 90, 60 por 60 Produtos em via seca E temos aí uma grande expectativa para essa feira Música Uma feira já tradicional Ela está com um excelente movimento Uma qualidade muito grande Como em todos os anos E temos certeza, uma qualidade de clientes Uma qualidade de pessoas, de visitação E temos certeza que será uma grande feira Música Música O setor cerâmico hoje Ele depende da Revestir Para mostrar as novidades Para mostrar a tecnologia Para mostrar o diferencial E para conseguir agregar valor a todo um setor Não simplesmente a um produto A nossa expectativa é que Além de grandes negócios Tenhamos uma venda da imagem do setor cerâmico Cada vez melhor Música Música